Seu dia, e já dizia o velho de tarde, quanto mais mulher, melhor Puxa minha banda Eita apaixonado, levanta a mão e dá o grudão Alô, Gilão E deixe-me ouvir lá de lado, não ligue pra mim Não troco minha vida de gato, boa mulher ruim Meu patrão Zé de Concha Inventa de me rastrear atrás de confusão Mas saiba quem procura, acha porque a vaquejada sempre me apaixão Vou quebrar teu avô, me sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida E pra me consolar, tenho meu alazão Só vou olhar pra trás, pra ver se vai valer Quebra teu avô, me sumir da tua vida E se me arrepender, desconto na bebida Tenho meu alazão, só vou olhar pra trás, pra ver se vai valer ou não Secretaria de Juventude de Sérgio Pernambuco Meu secretário Sérgio Alô, cumpade Hans Carvoso Alô, Tiago Vai, eu canto a senhora Deixa minha vida de lado, não ligue pra mim Não troco minha vida de gato, como é ruim Depois de muito tempo, inventa de me rastrear atrás de confusão Mas saiba quem procura, acha porque a vaquejada vem sempre me apaixão Vou quebrar teu avô, me sumir da tua vida E se me arrepender, desconto na bebida E pra me consolar, tenho meu alazão Só vou olhar pra trás, pra ver se vai valer ou não Vou quebrar teu avô, me sumir da tua vida E se me arrepender, desconto na bebida E pra me consolar, tenho meu alazão Só vou olhar pra trás, pra ver se vai valer ou não Alô, Gil Alô, Gil Desconto na bebida E pra me consolar, tenho meu alazão Só vou olhar pra trás, pra ver se vai valer ou não Essa é a banda do Tchou Pra chão e prefeito Antônio Pra ver se vai valer ou não É de verão Agora um abração pra toda mulher Andando de sete ano, grupo Galera do Barro Branco, partando presença É, é show Show de bola Abração pra meu parceiro Lécio, ele gravando tudo Hoje é mais uma minha banda Essa é pra vaqueira, uma apaixonada aí, ó É Quem tá apaixonado dá um gritão Uh, aí sim, né? Um amor verdadeiro só fiz com você Tá um desespero querendo te ver Não deu Alô, Gabi, alô, Ricardo E não deu, e não deu pra te esquecer Secretaria de Juventude de Sena, alô, Danilo Quanto mais o tempo passa, aumenta a saudade e as lembranças suas Eu vivo sem graça, eu vivo sem graça, chorando na praça, não veio da rua A história E essa noite é longa e comprida Cada abração foi o patrão, o Carlos É o site mais atualizado do Jardim Ceará Site do Carlos, é, é o cara B e N, divulgações Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças sua Eu vivo sem graça chorando na praça No meio da rua Essa noite é longa e comprida Eu me treco a bebida Amanhece o dia, na calça, na fria No fim da avenida O amor verdadeiro eu só fiz com você Alô, geral, outro, barbá E não deu, e não deu Pra te esquecer E não deu, e não deu Pra te esquecer Olha que amor verdadeiro eu só fiz com você Alô, desespero, querendo te ver E não deu, e não deu Pra te esquecer Alô, Chico do Mais, aquele abraço, pai E não deu pra te esquecer Abraçando aí com uma dieta Uma de Flávia Eu comparto teatro, pai Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Cepernambuco Aproveita foi leite Um abraço Alô, João Alô, Gil Alô, Tumatinha Vocês moram no meu coração É, é, é Poxa, mais uma Uh Mais uma apaixonada pra roqueira mais Uh É Vem com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Desse boato que te trai a verdadeira Fala escrito toda a minha confissão Mas lê com atenção Eu descrevi Pra dar detalhes com quem te traiu Alô, Diego! Você vai saber com quem eu me envolvi Senhor! Eu sou louco, pecado No sorriso dela Estou rarindo tudo Eu não acredito com ela Você é um paciente Não é pesadelo Mas só com o olho E lembre-se ver Até sua boca E tem o seu olhar Eu te conheço bem agora Eu te conheço Eu tenho dor mesmo Quando eu te trai Alô, Diego! E com o meu jovem Trocaria Se fosse por você mesmo Sua louca Eu só te trocaria Alô, chefe! Galera apaixonada! Em nome do meu patrão Segue, poxa, produções É o show! E com o seu patrão Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai a verdadeira Tá lá escrito toda a minha confissão Mas lê com atenção Eu descrevi Pra dar pro arco Que eu venho sem cair E só lá no fim Você vai saber Com quem eu me enrolhei E se me sobra Virada no sorriso dela Lá vindo tudo Eu aproveito com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Mas só daqui Eu me enrolhei Eu me enrolhei Eu tenho sua Eu me enrolhei E se eu Você vai me enrolhei Eu me enrolhei Ela tem onde ver Amor, eu te trai A moça do espelho Porque eu só te toca rir Ou se por você mesmo Sua louca Eu só me tocaria Mas por você mesmo É diferente Alô galera do Jardim Ceará Sede Foxta Produções O LCN gravando tudo É diferente Alô Tamião Lopes Serviço Galera da Coab É o patrão Gilmar É show de bom Mais uma pra quem tá apaixonado Canta assim ó Pra você que tá apaixonado Alô Dona Lumpar É diferente Top som musical Alô Dona Lumpar Puxa uma moeda E hoje vou me brigar Vou dar-se outra cerveja Hoje não vem sair dele Traz cachaça pra minha mesa E você não responde E te manda um mensagem E você visualiza Mas você não responde Se é pra machucar Machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô Dona Lumpar Alô Dona Lumpar E hoje eu vou me brigar Vou dar-se outra cerveja Hoje não vem sair dele Traz cachaça pra minha mesa Alô Dona Lumpar E hoje eu vou me brigar E hoje eu vou me brigar E hoje eu vou me brigar Desce mais outra cerveja Alô meu patroneiro Alô Dona Lumpar Puxa minha banda É diferente Travando tudo Eu bato um Lc Faz mais de uma semana Que eu te telefono E você não me atende Te manda um mensagem Você visualiza Mas você não Alô Dona Lumpar Você é pra machucar Machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Com a minha vida Alô Dona Lumpar E puxa uma banda Que hoje eu vou me brigar Assim vou Desce mais outra cerveja Hoje não vem sair dele Traz cachaça pra minha mesa Alô Dona Lumpar E puxa uma banda Que hoje eu vou me brigar Desce mais outra cerveja Hoje não vem sair dele Traz cachaça pra minha mesa Coração patrão Carlinho E Rosimar Alô Rosimar Que lhe abraça Alô Dona Lumpar É diferente Essa banda do Tio Meu patrão Alô Lcd Trava tudo De missão Eu sou moral Se eu era dançado Menino Mas eu do meu porrazão Pega pra levar ao vivo A banda do Tio Minha verdade eu tô trazendo A nova revolução Bote a mão no joelho E vai descendo até o chão Se você já aprendeu Pode ficar na vontade Vou chamar minha guitarrinha Pro sonho da flera Dizendo até o chão Vê minha pegada Minha pegada tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Se você já atendeu pode ficar a votar Vou chamar o Alan Vita pra fazer a colher a chão Vai não, ele não vai não Xa, 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 todo mundo vai no chão Xa, 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 x Tá tudo Vai não Vai não Vai não Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tá tudo Viva e chega no mais sucesso Você vai dançar Eu fui vencida, eu acho que é primeiro Eu me vi, deu todo o coração Perdoa-me, eu sinto A desveredeira, vida de solteira Quero cês doceiras, tá contigo Na minha cama, eu sinto Eu adoro E me vejo a noite inteira Eu sinto a minha banheira Vou te dar件 cria Quero tu ir, esse eu te arrepio Vem te noer, vem me faça te olhar Vou te falar, cunhado não sei Seu amor, a minha vida Você bateu tão forte com o seu anjo Não canteou, não canteou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu anjo Não canteou, não canteou Seu amor me pegou Eu sempre fui guerreira, mas foi de primeira Depois do coração tampou a luta Adeus, meu bebê, meu filho de soqueira Quero seus soqueiros, tá contigo Mas não estamos de custo, amigas E tem um dia no tiqueiro, eu sei que o navio Eu vou te dar, não canteou Você bateu tão forte com o seu anjo Vem de seu anjo Vem de seu anjo Hoje pela filha lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu anjo Não canteou, não canteou Meu amor não foi, a lona foi, o teu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu anjo Não canteou, não canteou Meu amor não foi, a lona foi, o teu Seu amor me pegou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu anjo Não canteou, não canteou Seu ar a dançar Olha Top, show, música Revolvimento diferente Eu ensino a você Mas você Eu vou sentar e vou ficar E vou descer mais uma vez Mais uma vez Nesse hit é chiquete Na comente vai ficar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta Muito melhor sem faltar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Vai descer, vai subir, vai ficar e rebolar Essa daqui é pra mim fumar dieta, viu que pediu Nem movimento diferente eu ensino a você Eu vou sentar e vou ficar e vou descer mais de uma vez Esse hit é chiquete e minha tomate vai ficar Sente, senta, 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 senta Tu vai citar, tu vai citar, tu vai citar Vou te ensinar a descer, a subir, a ficar e rebolar A descer, a subir, a ficar e rebolar A descer, a subir, a ficar e rebolar Eu morro de amor por ela, ela não tá nem aí Eu fiquei todo arrepiado Dá um som maior aí que a galera gosta de música apaixonada, senhor Seu Tito, essa é pra seu Tito Vem amar mulher casar É sofredor e suspeito Eu digo porque tenho que morar aqui no meu peito Só tentei esquecer Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Meu prefeito Antônio Leite, parabenizar pelo evento Não fizemos da primeira, fizemos da segunda, vamos fazer a terceira, a quarta, a quinta e a sexta É meu amigo Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueira E de camisa larga e de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta mais E vai ter dois dias eu não me livre Sua filha me deixou decidir Porque ela mais falava que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar Dona Maria E deixou namorar a tua filha E vai me desculpando Alô, secretário de gabinete, meu patrão Paulo de Cássio Dona Maria E deixou namorar a tua filha E vai me desculpando aos adiões Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou Alô, secretário de gabinete, meu patrão Agora vou Esse é o aluguel do meu patrão Na abração pro site do Carbojard de Ceará Equipe, as brinquedinhas Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe, tragédia, maluco E de camisa larga e de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gosta mais E vai ter dois dias eu não me livre Sua filha me deixou decidir Ela mais falava Abração, meu patrão, Edson Show Sua esposa, Luciana Dona Maria E deixou namorar a sua filha E vai me desculpando aos adiões Essa menina é o desenho do céu Dona Maria E vai me desculpando aos adiões Essa menina é o desenho do céu Dona Maria E vai me desculpando aos adiões Essa menina é o desenho do céu Dona Maria E deixou namorar a sua filha E vai me desculpando A loireia E a galera do Massape Essa é a banda do Tope Daqui a pouquinho Tem Ericka Diniz O padre Ramos é a velha mais besta É diferente O Elis do CD gravando tudo Manda mais uma, meu patrão Puxa mais uma, me manda Você vai Secretaria de Juventude É show É diferente Segura no swing Segura Hoje eu acordei Se entrei na faca Eu sou meu joveiro legado Gerou de chão Por que performava O quarto ano de manhã Em boca de batom No meu espelho E no canto Do tanto travesseiro Ainda tá ali jogado E todo empurrado Já faz mais um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só deixou o coração vazio Vou rodar toda a cidade Trazer em volta Trazer em volta o meu amor É diferente Equipe das brinquedinhas Equipe das brinquedinhas E a equipe das brinquedinhas De quatro no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro E o tal enxagado Foi todo empurrado Já faz mais um mês E por rodar toda a cidade Rio Trazer em volta o meu amor É diferente Alô Amor do dador Aquele abraço E só restou Um coração agiu E o resto Você levou E por rodar toda a cidade Rio Trazer em volta o meu amor Essa é a banda do Tchou, o senhor Renato Matinho Só lembrando que dia trinta, a gente vai estar bem a chupar no muro Alô, Nenzinho, aquele abraço Alô, Alcimar, puxar mais um ame-mã Essa é a banda do Sal Essa daqui a gente fez lá e Mauritinho foi estor demais Essa daqui é pra Paulo Ai, 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 ai Os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Travou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio É sucesso Olha aqui que querido ver no meu salão O azul vinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio O velho no meio do salão O azul vinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véio Espinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Ebrou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Ebrou os pinhaço do véio Ebrou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Ebrou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio Ebrou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio O velho, o velho, o velho Ele vem, meu patrão Gilmar, Marcelo e toda a galera marcando presença Essa é a banda do show, alô Girlandia, separando meu coração, alô João Alô com a tia, puxa mais uma, meu merda Abraçando meu patrão Tanço do Constâncio, velhador moral Aí eu danço assim, ó Alô Vanessa Vanessa lá Cadê? E eu não largo dela Ela não larga Cadê? E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Ah, eu vou fazer amor com ela Foz de mar e tô em carros É, eu vou fazer amor com ela Ela não larga E eu não largo ela Ela não largo E eu não largo ela Mas quando eu chego lá em casa Ah, ah, ah Alô com a tia, né? É, pela primeira vez assistindo o show A doida da minha mulher Maria do Massapê Eu sei que vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamou ela de benzinho Ela veio me amarra Ela não larga E eu não largo ela E eu não largo ela Ela não larga Secretário de Juventus E o teu patrão Mas quando eu chego lá em casa Ah, ah, ah Fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Ah, eu vou fazer Puxa minha banda Se eu sou no topo E o seu iluminação É, o cara Tibiçó Sou moral Abraçando mais uma vez Meu patrão Antônio Leite Meu amigão Secretária de Esporte e Juventude Alô meu patrão Luiz Matias Alô Ramos Cardoso Alô Tiago Sué Ricardo Pizzadinho É o que sou Puxa mais uma Ela não larga E eu não largo ela Oi, eu Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Mas quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga E o patrão Luiz Matias Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Ah, ah Eu vou fazer Amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer Amor com ela Alô com ela minha mulher Sei que eu não largo é nada E hoje vai rolar uma briga E quando eu vou chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamou ela de venzinho Vem me abraçar Ela não larga E eu não largo Diego Chaveiro San Diego E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Cícero É meu patrão É, Cícero Florenguista Essa é a banda do Joey Diferente Ei, que reino e que dança E aí, Maria Poxa, mais uma minha banda Para trabalhar Eu não sei Trabalhar pra ganhar Tentém